olha aí, olha a pinta, põe lá, prefeito, é o GG, Gilberto Gonçalves, põe de novo na carinha dele lá, mas eu quero a foto, por que tiraram a foto? Eu quero a foto dele com o Lira, por que tiraram a foto? Pode caçar a foto dele com o Lira, deixa a matéria que eu vou ler, deixa a matéria que eu vou ler, e pega, aí, pronto, agora sim, agora sim, meu parceiro aqui, olha, a parceria, a frase dele, postou no Instagram, a parceria do deputado Arthur Lira é essencial para o sucesso dessa gestão e Rio Largo segue avançando a passos largos, sabe o que avança a passos largos? A corrupção no Brasil avança a passos largos, agora põe na matéria lá, põe na matéria, põe aí, baixa aí, pronto, por que que tiraram a foto? Não sei por que que tiraram a foto, o prefeito de Rio Largo foi preso hoje, ele já havia sido afastado do cargo, já tinha sido alvo de uma operação de busca e apreensão, né? Quem está no lugar dele na prefeitura é a mulher, pensa, é a Cristina, é a vice-prefeita, assumiu no lugar do prefeito. Aí a investigação, o que que a investigação descobriu? Contratações e pagamentos para aquisições de material de construção, peças e serviços para veículos realizados pelo município de Rio Largo em favor de duas empresas. Tá, põe na matéria do aliado, a matéria que eu faço a avaliação ali, põe do aliado, eu acho que é essa matéria que eu quero, deixa a matéria aí, ó, tá lá, ó, olha o nome da operação, olha o nome da operação, Operação Beco da Pecúnia, por que que é Beco da Pecúnia? Porque a polícia flagrou pagamento de propina de desvio de duas empresas, duas empresas de fachada, com contratos com a prefeitura, a prefeitura recebe o dinheiro das emendas secretas, do orçamento secreto do Arthur Lira, tá? Aliás, Arthur Lira destinou para o seu próprio estado 350 milhões de reais em emendas secretas. 23 milhões foram para essa prefeitura desse rapaz aí, ó, desse sujeito boa pinta aí, do bigode. 21 a 22, 21 e 22, 23 milhões em 2021, 2022. Aí, ó, põe lá, põe lá. Sabe o que aconteceu? Ele não foi preso por causa da corrupção, ele foi preso porque ele tentou obstruir as investigações. A Polícia Federal foi achar o celular dele no terreno baldio, do lado da casa dele, porque quando a PF abriu, entrou na casa dele no início do mês para fazer a busca e apreensão, ele jogou o celular, só que a PF tem como localizar, tem equipamento para localizar, não adianta jogar dentro da privada, não adianta botar dentro do vaso de planta. Ela foi lá e achou o celular e descobriu nas mensagens do celular que ele estava tentando obstruir as investigações, então foi preso, preso, ó, acusado de usar a empresa de fachada, desviar recursos de saúde e educação. Saúde e educação, novamente aqui para vocês. O inquérito apontou ao menos 10,6 milhões em pagamentos feitos pela Prefeitura, dinheiro que veio das emendas, às empresas Litoral e Realto. Uma é de construção civil, a outra é de autopeças. Sacados na boca do caixa. 10 milhões de reais sacados na boca do caixa. Aos poucos, né? A Litoral, por exemplo, não tem funcionário. A sua sede é num hotel. Ela pertence a esse rapaz aí, Adson Lima da Silva, que vem a ser filho de um tal de Ailton José da Silva, que é dono da Realto, da outra empresa. Quer dizer, o filho é dono de uma empresa, o pai é dono da outra empresa. As duas empresas funcionam apenas como repassadoras de recursos que são sacados na boca do caixa, recursos do seu imposto. Olha aí, as duas empresas, ao longo da gestão do Gonçalves, ao longo da gestão, ele assumiu em 2017, receberam da Prefeitura 62 milhões de reais. A gente está falando de uma prefeitura, entre mais de 5 mil prefeituras do país. Então você imagina para onde vai o dinheiro do seu imposto. Por que esses municípios permanecem municípios com IDH baixo, sem asfalto, sem uma escola decente, escola que não tem nem água na privada, nas escolas de Alagoas, para onde o Arthur Lira destinou dinheiro para kit de robótica, para uma escola que não tem água na privada para o aluno? Aí vem aqui, aí vamos lá, quebrou o sigilo fiscal, não sei o que, flagraram ao menos quatro entregas de pacote de dinheiro a seguranças pessoais do Gonçalves. Então o sujeito, o dono da empresa, ia lá, pegava, sacava o dinheiro e entregava para o segurança do prefeito. Claro que não é por segurança, coitado de segurança. Entre janeiro de 2019 está aí, 233 saques superiores a 10 mil, e 185 saques superiores a 49 mil, porque o COAF agora o limite é de 50 mil para dar o alerta lá para algum tipo de transação suspeita. Então eles fazem o saque dentro do padrão ali. Antes era 10 mil o valor, agora é 50 mil. O mais impressionante disso tudo é o seguinte, esse GG, ele foi preso outras três vezes. Então assim, o eleitor, vocês me desculpem, o eleitor de Rio Largo, que elege um sujeito que já foi preso três vezes, ele merece também. Ele merece, mas merece ser lesado mesmo, ser roubado, merece ficar só com as calças do corpo, porque o sujeito eleito, o preso três vezes, eleito e reeleito, foi eleito em 2017 e reeleito em 2020. Mas pior do que isso, ele foi deputado estadual junto com Arthur Lira na época da Operação Taturana, e já tinha sido preso já nessa Operação Taturana. Para quem não lembra, é a operação que descobriu o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas. Aliás, esquema no qual o Arthur Lira foi condenado, e ele tenta reverter essa situação até hoje, a condenação de improbidade que deveria impedi-lo de concorrer à reeleição como deputado federal. E não escondem, não, tem outdoor do Lira junto com o Gegê, e vice-versa. E não vem minimizar dizendo que rachadinha é qualquer coisa. Aliás, aliás, ô Daniel, pega aí, por favor, que agora eu vou fazer, vou mudar de pauta, mas vou permanecer na pauta da rachadinha, porque parece que o povo também esqueceu. O Lula pegou para a campanha dele o Janones, que era candidato à presidência. E esqueceram que o Janones está respondendo a processo por rachadinha. Põe aí, por favor, a matéria aí, a matéria do metrópolo de cedo, do início do ano, está aí no grupo, no grupo do papo. Olha aí, ex-assessor do próprio Janones, denunciou a PGR rachadinha, suposto esquema de rachadinha do candidato. Ele nega, lógico. Mas é muito curioso, porque todo mundo vira. E esse cara está lá nas redes sociais metendo o cacete na rachadinha do Bolsonaro. Tem que ser muito otário, né? Tem que ser muito otário. Agora, merece, o eleitor brasileiro merece esse tipo de tratamento dos seus políticos, especialmente se ele reelege o sujeito diversas vezes. Diversas vezes? Não, basta uma vez. Me explica como é que o sujeito vota. Ô, Wilson, o cara vota, vota duas vezes, no sujeito foi preso três vezes. Tem que votar mais uma, né? É, tem que votar mais uma, né? Porque já pedi música no Fantástico, né? Só para... Uma coisa, Cláudio, que infelizmente é típica da autopolítica brasileira, que o político brasileiro é um reflexo da sociedade. Então, não tem muito como esperar um político honesto, limpo, cristalino, com a sua biografia tão limpa quanto um bumbum de neném, imaginando que uma sociedade que a gente tem essas... que a gente passa por... Enfim, não estou generalizando, tá? Mas o que a gente também tem de cidadão que adora burlar a regra, não está escrito. Eu não estou falando aqui de corrupção, não. Estou falando de coisa simples, sabe? De não respeitar uma fila, de estacionar o carro numa vaga de idoso, sabe? De estacionar o carro numa vaga de deficiente, de furar um sinal vermelho, ou, como a gente viu na semana passada, de uma juíza, de uma filha de juíza querendo dar carterada. Quer dizer, é muito difícil. Quer dizer, se você na base não faz o certo, é complicado você pedir para que outra pessoa faça o certo também, né? Então, assim, é bem reflexo do que a gente vive na nossa sociedade brasileira, guardada, lógico, algumas boas exceções. Tenha guys! E aí 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 Obrigado.